Fala seus malucos, a gente tá aqui, a gente tá aqui no lugar dos bichos aqui dos Estados Unidos e agora eu encontrei uma coisa bem louca, pato cabeludo, tá vendo? Pato cabeludo de cabelo arrepiado Agora pra ver melhor Olha ele, tá vendo? Olha, olha Olha, olha a maquilha Olha a tower, olha a tower of giraffes